A Organização Mundial da Saúde disse nesta segunda-feira que a radiação nos alimentos é mais séria do que se prevê inicialmente e do que afirma o governo japonês. O representante do organismo para o Pacífico Oeste, Peter Codringley, afirmou que o nível de radiação elevado em leite, água e verduras é um sintoma grave de que a contaminação ultrapassou os limites de 30 quilômetros na região evacuada. Em algumas partes do país, a quantidade de iodo radioativo na água triplicou. Até o momento, a China é o único país que ativou um protocolo de revisão para os alimentos importados do Japão.